Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama Não existe distância Quando a gente ama Nada no mundo me separa de você Busco nas lembranças Quando aperta a solidão Coração te alcança De tanto querer Me sinto em seus braços Matando a vontade Juntando os pedaços De felicidade Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama Quem ama Quem ama Quem ama Onde mora o coração O pensamento de lá não sai O sentimento é quem determina O endereço onde ele vai Em sonho Em sonhos me entrego A doce ilusão Sentindo o seu cheiro Na imaginação É tanto desejo É tanta paixão Que já nem me lembro De separação Tudo se resolve Tudo é solução Quando eu Quando te imagino Quando te imagino Quem é prova Quem ama Quem ama Quem ama Quem ama Quem ama?